Oi gente, eu sou o Pepe E eu sou o Papai E hoje o que você tá jogando? Super Cat Tales 2, galera É, então bora lá Vamos começar a primeira fase É, tem que pegar três, a mesma coisa Três sininhos, galera, vamos lá então Olha que bonitinho Então, já pegamos o primeiro, ó, esse foi moleza É, esse já tava na frente Foi moleza Então vamos lá, pegamos, olha os gatinhos que bonitinhos, Pepe Olha, eu achei que tem que cuidar pra não bater nele Ah, esse ele quebra É, esse é só E hoje a gente vai mandar um beijo para Laura É, é um beijo, Laura Beijo Ah, ele pega na corda, cara Provavelmente tem a ver com aquela Pali Mas como a gente não sabe o que fazer Qual Pali? O que aconteceu, cara? Não sei Caiu o navio Aê Vai lá, então Três de novo Isso aqui ia ser dois Ah, seus idiotas Quem era encarregado de dar corda ao mecanismo? Olha, muito bem O resto dos soldados Estão chegando Ei, vi seu navio caindo Precisa de ajuda? Oh, o cara sequestrou o gatinho, cara Que chechelento Ei Onde é que a gente está? Ei Ei, acorde Ele está no calabouço, cara E agora, acorda aí, gatinho Onde estou? Na barriga de lata de um navio voador Temos que sair daqui Temos que sair daqui, meu jovem Tem alguém nos vigiando O que? Tudo limpo Vamos lá, só na cabeçada Quebrou Quebrou também Obrigado Eu sou o Alex Eu sou o SQC Siga-me Com certeza Vamos embora Você está junto Olha só Só na pancada, cara Você não perdeu nenhuma vida? Papai, você tem que salvar os gatos Calma, já está junto, cara Só na cabeçada O gato é forte, hein, cara Nossa Esse gatinho é forte, galera Mas tinha que pular na cabeça dele Não sabia disso Não, é só pular direto Não precisa nem pular na cabeça dele Como eu disse? Mais caixas para escalar Não é minha especialidade É moleza Deixe comigo E agora? Opa Sininho Calma, Pepe Mas nós esquecemos um, cara É Papai está voltando Eu quero ver se a gente acha, né, cara Ali, ó É Deu Mas como que a gente vai subir Papai, sobe E pula para aquele lado Vamos ver se aqui para aquele sobe Achamos a passagem secreta, Pepe Não falo Ah, agora sim Agora sim Vocês têm que acreditar no Pepe Vocês têm que ver o vídeo Deu Pepe Tá pessoal Achamos, galera Pepe é muito pro mesmo Pepe agora foi pro mesmo Vamos lá Nem sabia Porque eu sei Alguns jogos tem passagem secreta Já teve aqui nesse joguinho Papai está com medinho Papai está com zezinho Não quero tomar um safanãozinho, né, cara Zezinho O Zezé O Zezé O Zezé O Zezé O Zezé Vamos ver agora, galera Olha só Cara, tem carro Que dardeira Nossa Que doideira Galera Lá vai Verdade, papai Nossa Que doideira Esse, cara Esse gato é muito louco Ele é armado Um gato armado, galera O gato está andando Não pode dar tiro Que doideira Pepe Que louco, cara Muito doido Ah, que pena Chegamos Tá, e agora, carinha? E agora Mais soldados De lá Chegarão Pule Ai Que doideira Cara E se jogou Olha lá O soldado chegou Então, bora lá Galerinha Pegamos Terceira fase E tem que pegar De novo O Tens Então, bora lá Papai Vem que você consegue Mudar de gato Não Acho que ainda não, cara Valeu Os dois Achava que gato Sempre caiu de pé Certo Nossa jornada Termina aqui Fique bem Espere Temos que permanecer juntos Para lutar Contra o exército De lata Hum Continho, continho Ok, vou te levar Até a cidade De Icarim Para encontrar Ajuda Ganhamos um gatinho novo Ele só tem um Ele só tem um Entrou para a equipe Lembre Consigo atacar Todos os inimigos Exceto os Com espinhos Agora a gente Só apertar ali Agora a gente consegue Pertar lá E esse Galera aqui Sim, aqui nós já temos Os dois Beleza Um escala E o outro Vamos continuar Com o Alex Será que tem que ir Com o outro gatinho Papai Eu acho que não Cara, eu acho que é esse aqui mesmo Mas aquele Corria mais rápido Não É que aqui ele Dá a cabeçada E esse aqui Ele Só corre Que é mais difícil A cabeçada É Ô cara Isso é um Irmãozinho Eu não sabia Você vê cara Já me deu Um cabeção Quando vocês Verem pessoal Olha como Papai é novo Papai é novo Pb Sim Olha Olha ali Ele não consegue nem Passar esse boneco Ele parece Um entroso Por que você não está Do lado Cabeça De mim Não era isso Que eu queria Galera Não era isso Eu queria assim Era isso Achei Já achei O primeiro Achei Pipizão Pulei para cima Aê galerinha E agora Não Não pulou Eu pensei que ele ia pular Cara Eu tenho que correr Para pular Mas eu corri Não correr Então bora lá Bora lá Bora lá Por favor Agora pega todas Todas Não cara Eu te corri Não Sai caminhando Muito feio Por favor papai Agora pega todas Eu tenho um susto Agora cara Achei que eu ia Porque você Passa por cima Da água Porque a água Não faz nada Eu ia fazer Alguma Cocô Opa Eu tenho que correr E pular E saltando Fazer uma corda Aquela corda Eu tenho que pegar Sobe aí carinha Sobe aí Sobe aí Vai papai Tem que passar Tá Mas eu queria ver Se aqui eu ganhava Alguma coisa Ok Agora A gente Não Acende nada Aqui Agora Aqui é difícil Agora Agora tem que cuidar Para ir na hora certa Galera Ei pessoal Agora sobe Entra aqui Só vai falar Uma coisa Sabe o que pessoal Vocês querem mais Roblox Animal Simulator Fala aí Né papai Pepe Tá jogando só Roblox Agora Fica absurdo Só pensa em Roblox Roblox Porque pessoal Já cheguei Em 600 De dano No Marval De ano Daí agora Faltou um Pepe Que daí agora Olha pessoal Faltou um segundo Pepe Olha aí O Pepe lindão Papai é no bom Uhul 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 Ah Passamos Daqui a pouco A gente não vai me pôr no shopping Rio venenoso Rio Vamos trocar de gato agora Pra ver Uhul Vamos com esse aqui Pra ver Mas se daí não pula Pula lá Opa aqui tem um Ah Te falei que tinha Olha lá um sapo Cara Que loucura Tem até sapo aqui Agora Passarinho também Detona tudo na cabeçada Você viu que o passarinho também De solta a pena É o ovo cara Não é pena Tá maluco galera Não pessoal Ele soltou a pena Olha ali Calma Olha ali Olha ali Olha lá É ovo Olha lá Viu Que quebra Nem tem isso Coitado Dos ovos Olha Aqui é uma tora Ela gira Você tem que ficar andando Senão ela cai Cuidado com os ovos Isso daí te mata Já era pra ele Já passei Não vai me dar uma ovada não Que triste É o Pepe Ô Pepe tá torcendo contra o Pepe Não 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 tô não Safadão velho Ah esse O Pepe ele acerta ele Outra zonzo Coitado Olha lá o Pepe O Pepe na água Opa Vai daqui Xixe lento Esse daí não corre Ah pulei por cima dele O Pepe não corre Fazer uma mínima ideia Cara Porque ele é um gato Pô mas Ah se cair em cima Tu perde É só quando bate Dá a cabeçada Eu acho Que ruim É Que ó Pô No sapo ele perde Coração É Não sabemos Né Não sabia né É Nossa Eu achei que não Perdi a não Cara Também não Bem na hora O papai vai lá E achar Achei mais um O primeiro Mas é o segundo Calma Olha ele Da segunda Tem que falar Que até agora Peguei tudo certinho Como que eu nem vi O primeiro Lá na água Cara Ah é verdade O Pepe tá doido Pepe tá malucão Galer Será que papai Vou conseguir Achar todos Todas Bora lá Pepe Ai Uma pingada De água Uma pingada Pingadinha Pingão Ah ele passa aqui Vamos ver se ele sobe Se tem alguma coisa Aqui Não tem nada Por enquanto A água vai te levando Oi Caiu É tipo um elevador Ela vai te empurrando Ela vai te empurrando Peixe não dá pra encostar Vai rápido Cada vez nasce mais Eles vão nascer Eu quero ver onde é que tá o outro Deve tá aí embaixo Será cara É Vamos descer então Agora Será pra que lado Que nós temos que ir Agora Será Que é pra cá Pode ir Vamos olhar lá na parede Ver se tem alguma coisa Aqui Não tem nada Aquele bicho não sai dali Aquele xixi lento É verdade Deve tá aí Agora ali embaixo O rapaz Tem igual um núcleo Escalando tudo É porque a gente não sabe Então tem que olhar Desce Papão Não tem nada Aqui também Vamos ver se a gente Acha na água Então agora O próximo Será que ela não vai? É né Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não Aquela não vai É pra lá Cuidado O dia vem O que aconteceu? Pô Achei que eu tinha morrido Pepe Também Deve tá Ah Mas ali eu não consigo Só que o nadador A bolha me empurra Eu não consigo nadar Com frequenteza Cara Deve ser aí Que a gente vai pegar ele É Aqui também tem O esquema dos gatinhos Tem que ter outro gatinho Galera Que é especialista Em Nadar O papai O papai O papai Tá fazendo isso De noite Vai sapo Passa Vai logo Sapo Sapo chato Não pulo de nada Sapo chato Né Pepe Ó Pessoal Comenta aí Papai chato Ou sapo chato Acho que é o sapo Acho que é o papai Dessa vez é o sapo É o sapo Não Papai Não Não é o sapo O sapo é corajoso Papai Medroso Aqui não dá Ó Viu Tem a correnteza Eu não consegui Por baixo Ó Ó Tem a correnteza Tem que ser com Outro gatinho Especialista Em Correr E nadar Pela correnteza Aqui também Ali ó Aqui eu também Não consigo Ó Vamos lá então Só Oi Então Esse a gente Não vai conseguir Pegar não Só quando Tiver com Outro gatinho E não se esquece De deixar o seu Like Se inscrever No canal Se ainda não For inscrito E ativar o sininho As notificações Não perder nenhum Vídeo novo Isso aí galera Tchau tchau A gente continua No próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau